Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como obter um pet igual ao Jaganata de Ferro. É igual eu falo galera, porque a gente não pode domar ele de jeito nenhum. Mas tudo isso você vai realizar aqui dentro do Circle Grimard. Se você nunca fez isso, hoje você vai poder fazer. E o Jaganata de Ferro que a gente vai obter como pet de caçador, ele pode ser de colorações diferentes. Primeira coisa que você tem que fazer galera, caso você não seja um Goblin ou um Gnomo. Por que eu falo isso? Porque um Goblin ou um Gnomo pode possuir pets mecânicos. Se você for ver, o Jaganata de Ferro não é uma criatura, ele é um robô. Então, não tem como você ter isso, apenas Goblins e Gnomos podem ter pets robôs. Mas caso você não seja um Goblin ou um Gnomo, você pode comprar um item ou craftar que se chama Matriz de Emprenting de Mecha Vínculo. Isso galera, é semelhante ao livro lá da Ilha dos Gigantes que nos ensina a domar escornante. Ele vai nos ensinar a domar pets mecânicos, igual os Goblins e os Gnomos fazem. Então a primeira coisa que eu vou fazer galera, é aprender isso aqui. Isso aqui galera, é uma receita de engenharia. A receita não é tão fácil de se obter, ela é comprada no Shurios, que é aquele NPC de Dalaran, que os itens que ele vende são meio aleatórios. Tem uma rotação, é estilo a madre. Vai modificando e você tem até que achar essa receita que é comprada por uma moeda curiosa, que é uma moeda do Legion. Na casa de leilão, você pode comprar também. Eu paguei 5k, pode ser que esteja mais caro, pode ser que você encontre mais barato. Vou aprender isso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer. E vocês vão ver que eu já estou aqui no Jaganata, mas se você clicar nele, você não vai poder domar ele. O primeiro passo para a gente obter um dele é, primeiramente, matando ele, pode ser em qualquer dificuldade. E aí você vai perceber, pessoal, que ele vai dropar alguns itens. O primeiro deles é esse aqui, pilha de peças de Jaganata. Aí diz assim, precisa de uma demão de tinta. Isso é um dos itens que a gente precisa, digamos assim, o principal, é o primeiro, para ter a nossa Jaganata. Dito isso, galera, caiu, claro, os itens aqui do chefe, mas você pegou a pilha de peças de Jaganata. Feito isso, pessoal, a gente vai para a segunda parte para obter esse patch. Antes de seguir para a próxima parte, pessoal, só para dizer para vocês que um inscrito até comentou no último vídeo de caçador, você pode vir a domar os lobos aqui de Ogrimar, dos chefes. Você vai ver que os dois chefes aqui dentro, pessoal, eles estão montados nesses lobos. Você simplesmente bota para domar e você pode obter um deles, ó. Bem bonito, é um parpete também, é bem legal. Quem curte lobo, como eu, está aí uma dica bem interessante também. Vamos seguir para a nossa Jaganata de ferro. Bom, galera, a primeira coloração que a gente vai pegar para poder usar na nossa Jaganata se encontra bem aqui no bazar. Vocês sabem aqui quando a gente passa por essa parte aqui do Cerco Orgrimar, vai descendo, vocês vão ver esse mapa aqui, tá? Eu vou mostrar bem direitinho, que às vezes eu sinto que é fácil de se confundir, até por ser uma coloração mais escura, ser tudo bem parecido. Você vai seguir esse caminho que eu estou mostrando, bem nesse local do mapa, ó. A gente vai passar por aqui, vai subir. Eu já tirei os patches para não ficar muito poluído a tela. Você vai subir essa rampinha aqui. E bem nessa casinha aqui, galera, perto da entrada, ó, vai estar aqui, ó. Balde de tinta verde. A gente vai pegar ele. Tá feito. Pegamos uma coloração para a nossa futura Jaganata. Vamos para a próxima parte. Segunda coloração que você pode obter, galera. Tá ali o Malcorock. Aqui, você matou ele. Feito isso, você saiu da salinha dele. Vai ter essa escadinha aqui, que a gente vai descer. Eu vou mostrar para você exatamente o local, ó. Vou deixar o mapa aberto do lado. Vai descendo. Aqui, galera, tem uns lobinhos bem legais. Essa montaria que eu tenho, que eu acho linda. Você não pode domar eles, tá? Esses aqui, pode. Você vai vindo aqui. Você vai ver que é uma espécie de local onde todos os lobos são guardados. E nessa porta que está trancada, galera, bem do lado, ó. Bem do ladinho aqui, você vai encontrar a tinta azul. Vamos pegar ela. E beleza. Já temos duas colorações aí. Vamos para a próxima. Terceira coloração, pessoal, fica na luta dos espólios de pandária. Literalmente na luta. Como assim, Lange? Num dos locais que você desce, que fica cheio de caixotes, ela fica bem aqui, galera. Bem nesse cantinho aqui. Só que é o seguinte. Você vai ter que fazer essa luta primeiro. Não tem como você lutear isso durante a luta. Não tem possibilidade. Tentei. Você vai fazer essa luta. Assim que ela terminar, pessoal, você só desce, ó. Vou até deixar mostrar bem no mapa. É bem nesse canto aqui da luta. Você vai descer e pegar. Aqui é a coloração tinta turquesa. Olha só. Mais uma, então, pra gente. Próximo passo, pessoal. A gente precisa matar esse carinha aqui. Que você já deve ter matado muitas vezes. Que é o cerqueiro, o pavio preto. E pegar um item que ele vai dropar. Tidão. Vamos ver aqui. Se caiu, tá aqui, galera. Núcleo de força do pavio preto. A gente precisa disso. Beleza? Até o momento, galera. Até o momento, eu já poderia ter a minha jaganata. Só que é o seguinte. Tem mais uma tinta que pode ser pega aqui, galera. Então eu vou pegar essa última tinta que falta. E aí, a gente já passa pra essa fase de domar a nossa jaganata. A última coloração, galera. Ela se encontra logo após você vencer os paragões. Vou mostrar bem pra vocês. Você vem por aqui. Faz o encontro. E aí, segue em direção ao trono do Garrosh. E bem nesse ponto aqui, galera. Onde eu tô, ó. Vocês vão encontrar essa pilha aqui de caixas. E aqui atrás, ó. Eu vou até tirar o... O patch pra ele não atrapalhar. Porque eu já não tava usando o patch aqui mesmo. Bem aqui, ó, galera. Que a coloração... Tinta cinza, diz, né? Embora seja vermelho, né? A latinha. Beleza. Feito isso. Temos todas as partes. Temos todas as colorações. Vou pra um lugar com um pouco mais de luz. Pra gente domar a nossa jaganata. Bem, acho que aqui tá bom. Essa linha aqui dos paragões. Pessoal. Lembra que a gente pegou todas as colorações. Temos essas duas partes aqui. Uma diz assim, ele não vai mais precisar disso. E a outra diz, precisa de uma demão de tinta. Nesse momento, galera. Você tem que escolher uma coloração aí que você tá afim. Que eu não sei qual que vai ser. Vamos ver. Azul, cinza, verde ou turquesa. Eu vou ficar com o verde. Você vai clicar, ó. Criar a jaganata verde. E aí você vai ganhar um item, pessoal. Que é esse aqui, ó. Jaganata verde desativado. E nós vamos ativar. Aí você diz, ah, Lange. Mas eu só posso fazer uma. Não, você pode fazer as outras. Mas aí você vai fazer uma vez por semana. Porque você vai vir aqui no Cerco Orgrimar. Pegar essas partes de novo. Então eu vou criar aqui a minha jaganata verde. Olha lá. Bem da hora, galera. E claro, eu não vou matar ela. Eu vou clicar nela. Você vê que ela já tá selecionada. E você põe Domar. Feito isso. Estamos aí com a nossa jaganata, pessoal. Vai aparecer outro patch. Olha lá, galera. Que show. Eu nunca achei que algum dia, não é? Eu ia ter como caçador a jaganata. E aí, galera. Lembrando, né? Ela, é claro. Ela tem um tamanho bem reduzido, né? Ela não tem como ser muito maior que isso. É o tamanho de um escorpião normal. Mas muito da hora. Eu escolhi a cor verde. Você pode escolher outra coloração, não é? Que você achar melhor, né? Tem cinza, azul e turquesa. Mostrei todas as localizações no vídeo. Mas quando você fizer, com certeza você vai atrás da cor que interessa a você. Mas agora você já sabe onde ficam todas. Bem, era isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário. E até o próximo.